Pague o valor que quiser por diversos jogos e escolha pra onde vai o dinheiro Entre desenvolvedores, caridade, o próprio site e até pra mim Assim você pode contribuir com o canal Compra de jogos, livros e pacotes especiais é só no Humble Bundle Link na descrição E pela primeira vez nos últimos 7 anos Estou fazendo um vídeo sobre as novidades do Cube World Sabendo que agora é real Não é mais uma esperança, uma ficção ou um drama Agora é real E no vídeo de hoje nós temos aí várias novidades interessantes Sobre o jogo e sobre o Wally Começamos aqui então com a esposa do Wally A Sarah Que está respondendo diversas perguntas na Steam Vou até deixar o link na descrição caso você queira dar uma olhada Ou perguntar alguma coisa Provavelmente ela já recebeu milhões de perguntas Então acho meio difícil ela responder a todas Porém nós temos algumas respostas Agora sobre quem já tinha o jogo Como é o meu caso Nós vamos receber uma chave de graça E em breve eles vão distribuir essas chaves Sobre construções Ela disse que não vai fazer parte da versão de lançamento Então ainda nós não poderemos construir livremente dentro do jogo Perguntaram sobre o Plasma Que é o software 2D Que eu acho que foi o próprio Wally que deve ter desenvolvido Mas a Sarah disse que eles planejam algo no futuro Porque eles ainda utilizam o Plasma Porém eles estão focando mais no Cube World mesmo Perguntaram se os saves antigos vão ser compatíveis com os novos saves E obviamente que a resposta dela é não Até porque o jogo ele mudou completamente Agora sobre a questão da implementação do multiplayer Ela disse que vai ser implementado com a Steam Então eu acredito que vai ser muito mais fácil de jogar online com seus amigos Muito mais fácil Essa é uma boa notícia Sobre quem está trabalhando no jogo Ela respondeu apenas Wally e ela mesma Como nós já sabíamos Sobre o preço na Steam Ela disse que vai ser algo similar Parecido com o que foi pago na versão Alpha Na versão Alpha custou Se eu não me engano na época 20 dólares Porém Há 7 anos atrás O dólar não estava quase 4 reais Então eu não faço nem ideia Do quanto o jogo vai custar Hoje Sobre o Cube World na Steam Será que ele vai ser lançado como Early Access Aparentemente não É o lançamento completo do jogo Não é Early Access Não é acesso antecipado É o jogo completo O jogo vai ter suporte para mods A resposta é não O jogo vai ter traduções para outros idiomas Eles planejam traduzir depois do lançamento Porém eles ainda não decidiram como vão fazer isso Existe sistema de casa no Cube World E a resposta é não E agora algumas questões interessantes A primeira é que assim como nós já esperávamos Vai ser possível customizar os controles Tanto na versão de Gamepad Como também no teclado e no mouse Agora existe uma diferença entre as versões De itens artefatos E de itens especiais como o Glider E eles não vão ser compartilhados E agora uma muito interessante sobre o Multiplayer Segundo a Sarah Vai existir apenas um mundo Tipo um mundo para todo mundo E cada jogador começa em uma posição aleatória desse mundo E no Multiplayer você vai voar ou se teletransportar Até o lugar onde seu amigo está E como podemos ver também nesse clipe recente do Wally Basicamente você tem um mundo inteiro de fato E você pode ali selecionar diferentes biomas De acordo com os pontos de teleporte que você já passou antes Então você pode teletransportar de um lugar para o outro E vai ser provavelmente mais ou menos assim Que a gente vai até um jogo Multiplayer com um amigo Ou a gente volta para onde a gente está Inclusive eles disseram que vai ser muito fácil fazer isso Você entrar no Multiplayer Depois sair no Multiplayer e voltar para a sua área Mas eu estou extremamente curioso Para tentar entender como isso vai funcionar É difícil dizer como isso vai funcionar Mas eu acho que a gente já viu isso no passado Melhorar as habilidades Ao invés de você ter que seguir as quests Os jogadores vão ser livres Seremos livres Para escolher onde você quer ir Estudando o mapa E encontrando mais e mais segredos sobre o mundo Muito bom E também teremos um mundo compartilhado Entre todos os jogadores O que? Onde todos os jogadores vão começar em uma posição diferente Multiplayer E você vai ser capaz de viajar de graça Para outros jogadores Como assim? E também o Wally postou no seu antigo blog Um comunicado Um desabafo Enfim Uma justificativa Do porquê que ele ficou tanto tempo sumido E porquê que o keyboard também levou tanto tempo Uma breve explicação Do motivo De tudo isso ter acontecido Wally disse o seguinte Querida comunidade do keyboard Eu acho que este é o lugar certo para isso Foi aqui que tudo começou Onde meu pequeno projeto de paixão ganhou vida E se tornou algo muito maior Aqui está a minha explicação Do porquê tudo levou tanto tempo Porquê não houve atualizações E assim por diante Quando lancei o keyboard em 2013 Em nossa página inicial Fiquei entusiasmado Por finalmente compartilhar meu jogo com vocês Foi um sonho Tornando realidade para mim Eu queria ser desenvolvedor de jogos Desde criança Como algum de vocês devem se lembrar Recebemos ataques de DDoS Assim que abrimos a loja Pode parecer bobagem Mas esse evento me traumatizou E meio que quebrou algo dentro de mim Eu nunca contei a ninguém sobre isso E não quero entrar em detalhes Mas estou lidando com ansiedade E depressão desde então Mídias sociais não melhoraram Como você pode imaginar Ainda não tenho certeza Se é uma boa ideia Eu contar sobre isso ao mundo Mas eu quero pelo menos Dar uma explicação aos fans Nos últimos anos Houve vários pontos em que Considerei lançar uma atualização Mas toda vez eu tinha medo Não era bom o suficiente Eu também sou um pouco perfeccionista E isso me fez refazer tudo do zero Várias vezes A versão que estou planejando lançar É basicamente um keyboard 2.0 Ainda muitas coisas que gostaria de adicionar no futuro Mas acho que essa versão já é bem divertida Espero que alguns de vocês gostem do lançamento Atualmente estou trabalhando na nova página inicial E ainda quero adicionar algumas coisas relacionadas A história do jogo antes do lançamento WALL-E 2019 E esse é o motivo pelo qual WALL-E não lançou a atualização Durante todos esses anos Bom Mas agora já temos uma resposta E também teremos o jogo muito em breve Lembrando que vai ser entre setembro e outubro De 2019 Na Steam O preço vai ser parecido com o antigo E quem já tinha o jogo Vai receber a chave de graça Mas de fato estou muito curioso Em relação ao multiplayer do jogo E como você acha ou espera que vai ser esse multiplayer Bom Muito obrigado por ter assistido Se quiser apoiar o canal Não se esqueça de ver o link do Humble Bando Na descrição do vídeo Não se esqueça também de me seguir nas redes sociais E de entrar no Discord secreto do M Valeu Até mais E tchau Fui Tchau Tchau Tchau